O prefeito de São Paulo e aliado de primeira hora do governador João Dória, Bruno Covas, disse nesta terça-feira que o lockdown é uma possibilidade que segue em cima da mesa na capital, mas que a eficiência depende da coordenação com o governo estadual. Desde a semana passada, quando o governador João Dória prorrogou a quarentena, a cúpula de combate ao coronavírus no Estado tem falado sobre a importância da taxa de isolamento social. Em São Paulo, essa taxa em média segue abaixo dos 50%. Como forma de diminuir o fluxo de pessoas nas ruas da capital paulista, o prefeito Bruno Covas teve a ideia equivocada de fazer um rodízio mais duro. O que se viu foram ruas mais vazias, claro, mas o transporte público, por outro lado, mais cheio. O Ministério Público de São Paulo havia dado um parecer favorável à ação movida pelo vereador Fernando Holliday, pedindo a suspensão do rodízio. Há pouco, a Justiça de São Paulo negou, no entanto, por meio de uma decisão liminar a suspensão desse novo rodízio. Na decisão, a juíza Celina Toyoshima considerou que não há ilegalidades no decreto que estabelece as normas do rodízio e que, por isso, por enquanto, a medida ainda não será suspensa. Mas essa é a expectativa, né, Zé Maria? Desde que o Bruno Covas fez esse anúncio, que deixou todo mundo indignado e que, obviamente, ia levar mais gente para o transporte público, desde que o prefeito fez esse anúncio, já havia essa ameaça de judicialização. Não veio agora nessa decisão da juíza, mas, possivelmente, mais cedo ou mais tarde, isso vai acabar sendo derrubado. É uma possibilidade, né, Zé? O que denuncia esta postura do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, é o seguinte, ele deve ter informações ou, pelo menos, avaliação de governo aí da cidade de São Paulo de que a situação não é boa e a projeção é muito difícil, principalmente aí com relação a nível de UTIs e tal. E ele decidiu aumentar o afastamento social, isso está muito claro. E ele não sabe exatamente o que fazer. Aí fica atirando de um lado, de outro. Foi para essa história aí do rodízio de automóveis, que o Augusto antecipou muito bem. Isso é coisa de trânsito? E é mesmo? Resolveu? Melhorou muito. O trânsito de São Paulo, as imagens, mostram exatamente um trânsito melhor. Mas aumentou muito o perigo, porque em vez dos carros, quem tem que trabalhar vai. De pé, de bicicleta, vai. De cavalo, sei lá, vai trabalhar. É assim a vida. A vida lá no batente, no dia, é essa. Acordar, colocar o pé no chão frio e ir trabalhar de qualquer maneira. E aí o que aconteceu? Lotou o transporte coletivo. Ou seja, aumentou a concentração e aumentou. Os dados mostram isso e aumentou também a possibilidade de contágio. Quer dizer, o tal rodízio não deu certo. E veja bem, tem gente atirando para todos os lados aqui. O Panamá, o Peru e a Colômbia adotaram um rodízio de pessoas, de gênero. Um dia só pode sair mulher. No outro só pode sair homem. Olha que absurdo. Mas é bem melhor do que essa história de carros pares e ímpares. Não funciona. Eu não estou sugerindo isso porque isso vai dar uma confusão danada. Porque homens e mulheres estão em serviços essenciais e precisam trabalhar. Não tem ninguém. Não tem ninguém saindo de casa para fazer turismo. Não tem ninguém. Isso eu pude ver aqui em Brasília. Peguei a minha moto, dei uma volta em Brasília inteira para avaliar isso. Tudo fechado. Não tem lugar para ir, a não ser beira do lago e tal. Não tem lugar. Então, ninguém, prefeito, sai de casa para fazer turismo. As pessoas estão saindo porque precisam. Cada um com sua demanda. Ou para trabalho, ou para comprar alguma coisa, para resolver um problema interno de saúde. Que não é ir para um bar, ir para um restaurante ou fazer turismo. Então, é preciso ter criatividade. É para isso que existem os gestores. O que precisa é especializar, aprender e entender como fazer para acompanhar os dados. O prefeito, a gente vê claramente que ele está perseguindo, está tentando um afastamento diante de uma realidade que ele tem os dados. E sabe que a cidade de São Paulo, há uma concentração muito grande e há dificuldades para reter. Agora, não dá também para admitir erros dessa forma. Rodízio é de trânsito. O Augusto acertou de cara. Pois é, né, Augusto? As cenas estão se repetindo todos os dias, né? A gente, inclusive, aqui na Jovem Pan tem mostrado os ônibus mais cheios, o metrô mais cheio. Não é nenhuma novidade, né? Aquilo que se esperava e tudo aquilo que os médicos, os especialistas não queriam, né? Houve um incentivo também às caronas, né? Quem trabalha no mesmo lugar está passando na casa da outra pessoa e pegando o colega para oferecer uma carona. Daí já estimula uma aglomeração e um contato que os médicos não querem. As equipes de saúde dos próprios governos municipais e estaduais não querem, né? Tudo aquilo que a área médica queria evitar acabou sendo incentivado com esse decreto atabalhoado do Bruno Covas, né, Augusto? Eu volto a qualificar essa ideia de ideia de Jerico, né? Hoje a Jovem Pan ouviu vários paulistanos, vários moradores de São Paulo e não há um depoimento a favor dessa decisão. Então, o que me espanta é o compromisso com o erro que tem os teimosos, né? Os turrões. Eles não admitem, olha aqui, deu errado, chega. Ele já fez uma imensa besteira quando ele botou aquelas barreiras, né? Ele provocou congestionamentos e impediu que chegassem a tempo ao trabalho profissionais da saúde, trabalhadores de setores essenciais, todos liberados para trabalhar. Na cabeça do Bruno Covas, as pessoas que saem vão para a balada. Ele esquece que todos os bares, restaurantes, boates, estão fechados. Tudo. Então não vão, não. Eles vão trabalhar. Agora ele teve uma ideia, vai resolver. Já que eu não resolvo a epidemia, eu vou resolver o trânsito de São Paulo. E fez o que ocorre em Los Angeles, né? Dia par, placa par, dia ímpar, placa ímpar. O que aconteceu? Ele provocou o que ele mais critica, uma das coisas que ele mais critica, que são as aglomerações. No metrô, nós vimos as fotos do metrô, nos ônibus. Então é uma, o cheiro fica a 10 centímetros do outro. E você tem esse espaço mínimo, recomendado por todas as autoridades de saúde, que é de um metro e meio. Então como é que você vai fazer uma coisa dessas e não volta atrás? E recorre à justiça. E a justiça lhe dá razão. Porque ele ouve especialistas. Olha aqui. Um prefeito familiarizado com a sua cidade, com a ajuda do médico da família, ele é capaz de tomar decisões mais sensatas. Ele fica ouvindo previsões terroristas. No último, no anúncio da prorrogação da quarentena, reapareceu o nosso diretor do Instituto Butantan, falando em 40 mil mortes. E está aí, sem pedir desculpas pelas previsões equivocadas que faz sucessivamente. Então é sempre assim. Então virou remédio o isolamento? Vamos lá. Eles não ouviram o governador de Nova York, apresentando dados, colhidos por estudiosos, especialistas, provando que 66% dos infectados tiveram contágio em isolamento. Isolamento não é cura, meu Deus. É para retardar, para impedir que muita gente recorra ao mesmo tempo a hospitais que não têm leitos de UTI para todos. Até quando nós vamos esperar o sistema de saúde se preparar? Acontece, eles comparam São Paulo a Manaus. Deviam comparar São Paulo a Ribeirão Preto. Nós ouvimos o prefeito de Ribeirão Preto mostrando como é que foi feita a coisa lá. Seríssima. E ele não pode abrir a economia. Não pode porque São Paulo é comparada a Manaus e todas as cidades são potencialmente Manaus em miniatura, ou tamanho, família, todas as cidades paulistas. Não é possível fazer isso aí quando há dados dizendo a coisa e o contrário. E ninguém, só as bestas quadradas, continuam insistindo nesse flaflu que é ou isolamento ou reabertura de economia. É para fazer ao mesmo tempo. Repito, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que enfrentou a multidão lá que fez uma manifestação, dizem, não façam isso, é uma aglomeração, é perigosa e tal. Hoje, ele dizendo como é que está programando a reabertura da economia. E aqui em São Paulo se mexe em trânsito e provoca aglomeração em outro lugar. Isso é um insulto à inteligência de quem pensa na vida e na economia, que também é vida. Também é vida, sujeito desempregado, ele está muito mais exposto a doenças, a problemas de saúde do que qualquer outro que leva uma vida saudável e tem emprego. Então, eu vejo coisas que parecem deboche, gente falando que está curtindo jornalistas, dizendo que estão curtindo o isolamento, que estão botando em dia a leitura, dão o nome do autor, que estão lendo, que estão vendo tudo na Netflix, que estão trabalhando perfeitamente em home office. Se faz com essa pronúncia. Quando, meu Deus, se é um deboche com quem não pode ficar em casa, porque não tem dinheiro, nem comida, porque a casa já é uma aglomeração, repito. E eles ficam dizendo isso para tratar os que defendem a conciliação dos dois métodos como inimigos da vida. É o contrário, são pessoas que gostam da vida. É gente de mal com a vida que fica gostando desse isolamento. Aí com leituras, séries, filmes, eu também vejo isso aí como qualquer pessoa normal. Mas eu prefiro ver a vida como ela é. E quero que volte logo. E só vai voltar quando houver condutores de multidões aí, levando pelo caminho do meio. É perfeitamente possível fazer o que fez Ribeirão Preto, fazer o que fez Camanducaia, fazer o que fez Sete Lagoas, etc, etc, etc. E o que? Curitiba, e o que estão fazendo outros estados. E mais, uma má notícia para os governadores que tomam uma decisão única, que é a maioria. Decisão única para o estado inteiro. As cidades pequenas do interior não estão dando a menor bola para o que decidem os governadores. Estão reabrindo discretamente o comércio e o número de óbitos continua zero.